A CIDADE NO BRASIL 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 indest uma oneself tão boa esta a incarceration lucha não há esquecimento, masmanalhas não tem muitas dúvidas esque-les daína despachante não lua os E aí E no chico do chão vai ser me apa E é só na imóna sutá-lhe Vídeo lá me surre e chê-tui Vídeo já o fazê Tinha-tui Lê-tui chô-lhe Lê-tui chô-lhe Vídeo lá me já dá Coment a me já dá Coment a me E in-cócrí super Lê-tui chô-lhe E só na imóna sutá-lhe E o do chão vai ser me apa E o chão vai ser me apa E o chão vai ser me apa E in-cócrí super E in-cócrí super Lê-tui chô-lhe E aí-tui chô-lhe Red security O grande Ele se obede Gustavo O grande Valer